Põe a imagem aqui, essa mulher, pode pôr aqui por gentileza a foto, essa mulher é uma psicóloga, é uma psicóloga que trabalha numa empresa, inclusive é uma psicóloga muito bem avaliada, uma vez que ela tinha uma possibilidade, uma facilidade, numa rápida conversa, numa simples entrevista, identificar pontos positivos e negativos de um determinado funcionário para uma empresa. Vem pra mim, por favor. E Fernando, Fernando trabalha como gerente de recursos humanos. Ele trabalha como gerente na mesma empresa em que essa psicóloga trabalhava. Os dois são amigos, junto com outros colegas, eles vão para um happy hour da turma do trabalho, mas o Fernando tem medo. O Fernando tem medo que a psicóloga Tatiana não tenha uma boa impressão do trabalho dele. E ele acha que, para e passo, ela passe para os gestores da empresa, que o Fernando, me dá a imagem do Fernando, por favor, que o Fernando não trabalha direito, que o Fernando poderia não ser a figura ideal para ocupar um cargo maior na empresa. O que ele decide? O que ele trama? Vem pra mim, por favor. Em vez de se esmerar, em vez de tentar trabalhar com mais afinco, com mais carinho no seu ofício, esse homem que você vai conhecer a história agora, é uma história que eu acho que nem autor de filme de Hollywood teria uma ideia tão macabra para fazer um filme de terror. Ele decide contratar dois homens, dois pistoleiros, para matarem a psicóloga antes que ela fale qualquer coisa sobre o trabalho dele, seja alguma coisa boa ou ruim. Me dá um circuito de segurança. Aí está. O que você vai ver, que foi registrado pelas câmeras de segurança, são as últimas imagens da psicóloga. Aí estão os dois pistoleiros. Os dois pistoleiros que vão até a frente do prédio onde Tatiana morava com a mãe e a irmã. Tatiana é rendida. Eles tentaram simular um assalto. Todas essas mulheres, minha gente amiga do Brasil, foram amordaçadas. Essa mulher foi levada... Vem pra mim, por favor. Ela foi levada... Bonita moça. Competente. Ela foi levada até o topo do prédio. Foi amordaçada. Ela foi baleada. Durante 20 dias na UTI, lutou pela vida. Só que não, não resistiu. Só agora a polícia descobriu que foi um crime encomendado por Fernando porque Denilson foi identificado ao morrer durante uma troca de tiros. Põe no ar para o Brasil. As imagens obtidas com exclusividade pela Record TV flagraram os criminosos seguindo os últimos passos da vítima. Os bandidos rendem a jovem na porta do prédio onde ela morava, em Marechal Hermes. Depois do crime, os suspeitos fogem com pertences da família. Os homens que aparecem no vídeo são Denilson de Oliveira e Leonardo dos Santos Severino. Os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Kennedy, em Bangu, e receberam R$ 500,00 cada pelo crime. No dia 5 do mês passado, a vítima, a psicóloga Tatiana Soares, trabalhou normalmente no fim do expediente, já à noite, pegou uma van para ir para casa, como ela sempre fazia. Ela não sabia, mas dentro do veículo também estavam Leonardo e Denilson, os suspeitos que a seguiram e logo depois cometeriam o crime. Depois que ela foi abordada pelos dois na porta do prédio, Tatiana então foi obrigada a subir até o apartamento onde morava, no quinto andar. Lá estavam a mãe e a irmã da psicóloga. Todas elas foram rendidas pelos criminosos, foram amortissadas. E durante o crime, o detalhe é que Denilson e Leonardo conversavam entre si e chegaram até a dizer à mãe da Tatiana que eles estavam ali apenas cumprindo ordens. Depois de amordaçar as vítimas, eles roubaram alguns celulares, bijuterias e um deles ficou tomando conta da mãe e da irmã de Tatiana, enquanto o outro, o Leonardo, ele levou a jovem até o terraço do prédio onde a família morava. Ele ainda desceu, pediu à mãe da Tatiana um lençol e um travesseiro. Retornou ao local onde a Tatiana estava esperando por ele, obrigada a ficar lá aguardando enquanto ele retornava com o lençol e o travesseiro. Tatiana, então, foi atingida por vários disparos no peito, disparos esses feitos pelo Leonardo, que depois foi embora com o comparsa, sem dizer nada, à família. Até aí, todos pensavam que tratava-se de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. O que a família não imaginava era que um colega de trabalho, que teria sido mal avaliado na interpretação dele, teria mandado matar a psicóloga. Foi esse o travesseiro que Leonardo ainda pediu à mãe da vítima, usado para abafar o barulho dos tiros. Pede para aumentar o volume da televisão e pede um travesseiro e um lençol e vai para o segundo andar com ela. E naquele momento a gente ouve dois barulhos, só que até então a gente não sabia o que era. Tatiana Soares da Silva tinha 33 anos. Ficou 20 dias hospitalizada, mas não resistiu. Ela e o mandante do crime eram amigos de trabalho e a psicóloga tinha um grande carinho pelo colega, gerente de recursos humanos. Ninguém desconfiava do suspeito, até que a polícia conseguiu identificar Denilson, que morreu durante uma operação no início de junho e chegar a Fernando e foi preso na última terça-feira. Na delegacia, Leonardo, de 18 anos, confessou que o latrocínio, roubo seguido de morte, foi encomendado pelo administrador Fernando Silva dos Anjos, de 34 anos. Ele trabalhava há um ano e meio na empresa, onde a psicóloga era funcionária antiga e muito querida. Na firma, era comum os colaboradores avaliarem uns aos outros. Fernando achou que podia ser prejudicado pela psicóloga. Fernando foi preso na firma onde Tatiana e ele trabalhavam. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Percy, eles ainda acham que existe crime perfeito aqui no Brasil, né? Quer dizer, ele parte de uma mera suposição, ele imagina que a psicóloga vai dar um parecer negativo sobre ele. É uma teoria, ele enfiou isso na cabeça, não tem o menor cabimento. E parte para o assassinato, uma coisa incrível.